Bandidos roubam Mercedes de Daniel Alves na zona oeste aqui da capital paulista. Os detalhes com Paulo Edson Fiori. O carro do lateral direito do São Paulo foi levado no final da noite desta terça-feira do estacionamento localizado na altura do número 1240 da rua Fradique Coutinho, no bairro de Pinheiros. Segundo a polícia militar, dois bandidos armados invadiram o local, renderam os funcionários e roubaram o Mercedes-Benz GLE 400 branco do atleta. Ainda de acordo com a PM, Daniel Alves não estava no estacionamento no momento do assalto. O jogador compareceu ao distrito policial de Pinheiros, onde registrou um boletim de ocorrência. O automóvel do atleta ano 2019 estaria avaliado em torno de R$ 460 mil. A polícia civil vai requisitar eventuais imagens de câmeras de segurança do estabelecimento para tentar identificar os criminosos.